No dia 24 de abril comemoramos o dia do chimarrão, um dos principais símbolos da cultura gaúcha. E para celebrar essa data, a nossa receita da semana traz um toque especial de erva mate. Prepare o seu chimarrão e vamos acompanhar agora a receita de broa de milho com erva mate, gravada no município de Palmeira das Missões, o berço da erva mate. Olá, eu sou a Thaís, extensionista rural da Emateria RSS Carb e estamos aqui em Palmeira das Missões, terra considerada o berço da erva mate, na comunidade Esquina Scherer. Estamos aqui junto com a Enéia, proprietária da agroindústria Salmo de Davi, para elaborarmos uma receita de broa de milho com erva mate em comemoração ao dia do chimarrão. Enéia, esta receita de broa de milho é uma receita que você já faz na sua agroindústria, né? Sim, eu faço ela para uns eventos de carígio, umas datas especiais e ela é muito bem aceita para o público. E além de ter o diferencial que é com a erva mate, né Enéia, é uma receita que é sem glúten. Isso. Porque ela é a base de... Amido de milho. Amido de milho. Então, Enéia, quais são os ingredientes para elaborarmos essa receita de broa de milho com erva mate? Bom, aqui nós vamos usar os ingredientes. Os ovos, quatro ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de nata, uma xícara de farinha de milho, três colheres de sopa de erva mate, uma colher de fermento químico, amido de milho até dar o ponto, aproximadamente 800 a 900 gramas e a goiabada para fazer a decoração com as broinhas. Enéia, então, qual é o modo de preparo dessa receita de broa de milho? Ela é bem simples, é só misturar mesmo, tá? É os ovos com açúcar. Então, vamos colocar os ovos. Isso. O açúcar. E o açúcar, vamos bater um pouquinho. Bater bem, misturar bem. Vamos misturar a nata com os ovos e o açúcar. Misturando bem. Agora, nós vamos colocar a farinha de milho. Uma sérvia mate. Deixa eu botar aqui também de milho. Fermento. Bom, agora vamos colocar o amido de milho. Vamos colocando os poucos ele. Daqui a pouquinho, vamos ter que colocar a mão na massa. Como nós vamos adicionar o amido até dar ponto, né, Enéia? Então, agora nós vamos colocar a mão na massa. E agora, como a gente vai modelar essas broas? Bom, tu vai pegar, né, um pouquinho assim, ó. E vai modelar, moldar ela assim, bem redondinha. Vai colocar na forma. Enéia aí, para nós fazermos um acabamento nas nossas broas, nós vamos adicionar as goiabas, né? Cortadas, quadradinhas e passada no açúcar cristal. Isso, só colocar em cima das broas. Bom, então, depois de modeladas as broas, né? Aqui nós percebemos, essa é uma receita que dá um rendimento de aproximadamente 60 unidades, né, Enéia? Sim. Então, agora nós vamos colocá-las no forno, é isso? Uhum. Vamos deixar mais ou menos uns de 10 a 15 minutos no forno. Pré-aquecido, 160 graus. Essa, então, foi a nossa receita de hoje, né, né, a nossa broa de milho com erva mate, que além de ser uma, a nossa planta símbolo do nosso estado, uma planta medicinal com várias propriedades medicinais, uma receita de fácil preparo, uma receita de boa aceitação aqui da Agroindústria Salmos de Davi e que é, obviamente, um acompanhamento para o nosso mato do dia a dia para elaborarmos para as nossas visitas, para receber os amigos e confraternizar com a nossa família, né, Enéia? É verdade. Legenda Adriana Zanotto